Vamos falar agora de altos estados de energia. Reescrevendo a equação de Schrodinger dessa forma, o que nós podemos ver? Nós podemos ver o seguinte, essa equação foi reescrito dessa forma, então eu tenho aqui do lado esquerdo a derivada segunda da minha função pc de x. Note que agora eu estou trabalhando com uma equação de Schrodinger a parte que não depende do tempo. Então eu estou trabalhando com a equação de Schrodinger independente do tempo, porque a parte temporal nós já resolvemos, então a gente não precisa mais tratar a parte temporal. Nós só vamos trabalhar agora com a parte espacial, a dependente de x. Então o lado esquerdo é a derivada segunda da função pc, e o lado direito tem a função pc, só que vem aqui multiplicado por esse número, que é uma função, a princípio é uma função, porque depende da energia, do sistema. Então as soluções pc vão depender das propriedades do potencial. Então as soluções da pc vão depender das propriedades do potencial. E aí nós vamos ter que ver cada um, a que soluções cada potencial pode levar. A gente pode fazer uma inferência qualitativa para mais à frente fazer algo que é quantitativo. Vamos pensar no caso, por exemplo, que a minha energia potencial, note que aqui que entra a energia potencial, multiplicando pela minha função pc, note que isso aqui é igual à derivada segunda da função de onda pc. Tudo bem? Então a maneira como a derivada segunda se comporta da função de onda tem a ver com o potencial, com a energia potencial. Então vamos ver isso aqui, olha só. Se eu tenho um potencial que é contínuo, uma função, uma energia potencial que é contínua, o que isso quer dizer? Isso implica que a derivada segunda da função de onda também vai ser contínua. Então daqui, olha. Então se essa função é contínua, como ela é igual à derivada segunda, então a derivada segunda vai ser contínua. E se a energia potencial V de X tem descontinuidades, só que essas descontinuidades são finitas, pode ser, por exemplo, um salto, pode ser um degrau, uma quina, um degrau, pode ser um degrau. Então neste caso, o que nós vamos ter? Neste caso, a derivada segunda também vai ter descontinuidades finitas, mesmo tendo do lado direito o produto de psi com a energia potencial. A derivada segunda tem descontinuidades, só que a derivada primeira vai ser contínua. Lembre-se que a derivada primeira é uma das condições de contorno. É uma das condições de contorno. Então, uma das condições de contorno vai ser contínua. Uma outra observação importante é quando a minha função energia potencial contém funções delta de Dirac. O que é uma função delta de Dirac? Você tem aqui X, aí tem o espaço todo, e aqui em alguma posição desse X, em algum valor aqui, aqui tem uma energia potencial que é muito grande. é como se fosse uma barreira. Então, é como se uma partícula venha aqui livremente, e quando ela chega nessa posição, vou chamar de X0, ela toma uma pancada. Então, quando chega exatamente nessa posição, X0, a partícula toma uma pancada. E essa pancada aqui, a altura, vai até o infinito. Isso que é uma delta de Dirac. Ou seja, é um potencial altamente concentrado em um ponto do espaço. Quando isso acontece, a V de X é uma função delta. Então, a derivada segunda vai ser também uma função delta. E a derivada primeira, que é a condição de contorno, vai ter descontinuidades finitas. Então, isso é muito importante lembrar. Então, toda vez que você começar a resolver um problema, e ele já diz que a energia potencial é uma função delta, você tem que lembrar que a segunda derivada vai ser uma função delta. A primeira derivada vai ter descontinuidade, ou seja, vai ter saltos. Mas vai ser um salto finito. E você vai ter que usar isso na condição de contorno. Uma outra situação é quando a função energia potencial, ela contém uma parede rígida. Ou seja, a partícula vem, vem, e do nada, em alguma determinada posição do espaço, a partícula encontra uma parede rígida. Uma parede em que ela não consegue penetrar essa parede. A gente chama isso de parede rígida. Neste caso, a função de onda vai desaparecer atrás da parede. Como a parede é rígida, a partícula nunca vai poder ser encontrada além da parede. Então, a função de onda tem que desaparecer na parede. Então, neste caso, a derivada primeira é descontínua na parede. Então, existe uma descontinuidade da função de onda, da derivada da função de onda na parede. Então, essas são observações extremamente importantes. São casos bem específicos, ou seja, quando a minha energia potencial é contínua, quando ela tem descontinuidades finitas, quando ela contém funções delta, e quando ela contém paredes rígidas. Essas observações que nós acabamos de fazer já englobam a maioria dos problemas em mecânica quântica. Então, a conclusão que nós chegamos é a seguinte. Ambos, tanto o psi quanto a derivada primeira, que são as condições de contorno, vão ser sempre contínuas, a menos que o potencial tenha funções delta, ou paredes rígidas, ou paredes duras. Nesses casos específicos, ou seja, nos casos em que a função energia potencial possui funções delta, a derivada primeiro terá descontinuidades finitas. Então, essa é a conclusão a que nós chegamos.